É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão Pô, cara, eu disse que você dá as mãos, né? Você quer jogar com todo respeito, com toda delicadeza, né? Hoje tu só veio na intenção de fral, hein, mulher? Um, dois, dois e meio, três Já avisei que vai dar merda isso Fala cheirosos e cheirosos do nosso canal Diga uma coisa, quem é você pra derrumbar? Meu Manguzá É isso aí, galera, hoje a gente vai estar fazendo alguns desafios Antes de começar a falar sobre os desafios Eu vou estar convidando uma pessoa aqui Que é o Cícero Que foi um dos que deu a ideia da gente fazer uma belíssima Vou chamar ele aí, vocês Vê qual vai ser os desafios, beleza? Pra cá, Cícero E aí, galera? Mas tá? Beleza? Lembrando que se atingir 70 inscritos, 75 A gente faz outro vídeo Uma trollagem Ou então Um vídeo engraçado E se inscreve, se inscreva lá no canal Deixa sugestões E se atingir 50 likes ou mais A gente continua Firme e forte É isso aí Se a gente bater a média de 70 inscritos A gente lança um novo vídeo Beleza? Então vai lá Se inscreve no nomezinho vermelho Que vai aparecer aqui No vídeo Ative o sininho E compartilhe E deixe o seu joinha Beleza? Os desafios de hoje Vai ser Comprei a House Não é? É House É Vai ter troco Ó A House A House Um pregou Cada um vai estar Colocando 5 na boca Com um copo de água O desafio da pimenta Que teve algumas pessoas Que me pediram Pra me refazer O da pimenta Só que agora Não vai ser com a colher pequena Vai ser com essa colherzinha aqui É esquecer de ver Essa parte aí Ó a diferença da colher Tá curta Não é bom Um copo Com 3 dedos De Vinagre Não sei se dá pra vocês Vê aqui Ó Vinagre E por último Essa belezura aqui É Mas Essa fraga aí Que é Uma perna Essa belezura aqui Foi uma Suggestão De um amigo nosso Individual aí Que me deixou Que é cera quente Beleza? E vamos dar Início ao nosso vídeo Vamos lá galerinha Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza? A gente vai estar colocando Todas elas na boca De uma vez E tomar água 8, 6, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10 um eu já estou com o gulma um 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 É isso aí galera, se você não gosta do nosso vídeo, compartilhe, isso aqui é só o começo. O uinho vai ficar na final, porque a cera é quente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! Meu Deus! E agora é eu, né? Agora é ele! Eu tenho prazer em colocar uma geladinha pra ele Olha, não tem mais nada Pra galera pensar que a gente tá botando ketchup, né galerinha? Que é pimenta, dá pra ver aqui, ó É, outra coisa, pimenta Mas não tem cheiro, né? Tá bom essa quantidade aqui? Foi essa? Foi, foi, eu sou da irmã Conhece? Vamos lá, né? Tá gostando? Se disser que você pode dar até três, né? Flores, vem por aqui É isso aí, ó É isso aí, galera O que a gente não faz com você, beleza? É isso aí, né? Vou estar aqui novamente falando É questão de você deixar o seu like Compartilhar os seus vídeos Porque nem todas as pessoas recebem os vídeos, beleza? Então vai lá, quem não é inscrito Pra você ficar recebendo Com todos os vídeos novos que sair Aí ela se inscreve Ative o sininho, beleza? Ó Hum Hum Olha Aquela lasanha no final de semana É um aviãozinho Faz aquilo, ó Pensa na house, tá? House com água e um pimentinho Em cima daquele saborzinho mojento, ó E a mãe fala... Fala, fala Fala, fala 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 Minha mãe falava assim Quando ela era bebê, ó Olha o aviãozinho Eu tô com ela Eu tô velho, né? Vira Hum Que delícia, hein, mano? Fala Fala Deliciou, né? Eu engolir, viu? Cuspir da hora, viu, mano? Eu engolir Tá aqui, vira aqui, ó E a rata ainda tá arrena Abre os cabelos Olha os olhinhos de loja É isso aí, mais um desafio com o creio da pimenta, infelizmente, pimenta, pimenta nos outros é refresco, não é? Pimenta nos outros é refresco, não é? É isso aí, galerinha, a gente voltou, né? Voltou novamente, porque aqui não é a casa. o 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